O pneu foi! Pneu, estourou o pneu, estourou o pneu, estourou o pneu! Estourou o pneu! Menos 5 mil! Estourou? Estourou? Estourou, eu escutei na hora, pá! É o bagulho de bicicleta! Mostra lá, mostra lá, estourou, estourou, estourou! Estourou, estourou! Acabou a graça, senão! Leva aqui, leva aqui, leva aqui! Caralho, apareceu o pneu! Ele foi na bicicleta! Aí, John! Fala pro cara que ele vendeu pneu ruim! Aqui, ó! Na hora que bateu o meu, eu tirei o pneu! O primeiro que bateu o meu, já ficou, filho! O da frente! Mas esse aqui já é a segunda...